Olá, tudo certo? Preparados para mais uma videoaula do Professor Deto? Mas antes do nosso tema, curta e se inscreva no nosso canal. Olá, pessoal, tudo certo? Lógico que o nosso assunto vai ser sobre a Rússia e a Ucrânia, mas eu quero destacar algumas datas históricas que aconteceram no século XX e no século XXI. Vamos começar com 1917, quando acontece a Revolução Russa, o governo do Kizar é derrubado e surge, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o maior país do mundo, com mais de 21 milhões de quilômetros quadrados e formado por 15 repúblicas. De 1939, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, E esse fato foi determinante para colocar a União Soviética como uma grande potência mundial. Vamos lembrar que o exército russo massacra o exército alemão, avançando até chegar na Alemanha. Com o fim da guerra, uma ordem mundial se estabelece. As duas superpotências, as grandes vencedoras da guerra, a União Soviética e os Estados Unidos. Esse período é chamado de mundo bipolar ou ordem mundial, mas ficou mesmo conhecido como Guerra Fria. Ao longo do período que durou de 1945 até 1991, alguns fatos foram marcantes. Podemos citar a construção do Muro de Berlim, em 1962, que dividiu a Alemanha em dois países com modelos econômicos e políticos distintos. Alemanha oriental, alinhada à União Soviética, socialista, e Alemanha ocidental, alinhada aos Estados Unidos e capitalista. É bom lembrar também que tem um fato muito importante. Nós temos a criação de dois países antagônicos politicamente, mas formado pela mesma nação. Os anos 60 também foram marcados pela corrida espacial. E aí a disputa foi para o campo tecnológico. A União Soviética foi o primeiro país a mandar primeiramente uma cadela, a Laika, para o espaço e posteriormente Yuri Gagarin foi o primeiro astronauta a sair de uma nave espacial e enxergar a Terra do espaço. Os Estados Unidos fez com que o homem pudesse dar o primeiro passo em solo lunar. E uma frase muito forte que foi arrebatadora para essa conquista. Um pequeno passo de um homem, mas um grande passo para a humanidade. Neste período, nós vamos ter a divisão dos três mundos. O primeiro mundo, formado pelos países capitalistas desenvolvidos, logicamente que com os Estados Unidos como país central. O segundo mundo, formado pelos países socialistas, com a União Soviética liderando esse bloco. E os países periféricos, chamados países de terceiro mundo. Países capitalistas, porém subdesenvolvidos. Em 4 de abril de 1949, é formada a primeira aliança militar composta exclusivamente por países capitalistas, capitaneados pelos Estados Unidos, chamado Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Sabe qual que era o papel da OTAN? Defender os países membros de qualquer ataque de países do bloco socialista. E em 1955, criou o Pacto de Varsóvia, formado por países socialistas. Uma aliança militar com o caráter de defender os países membros de qualquer ataque dos países capitalistas. Um evento histórico que tem muito a ver com o que está acontecendo com a Ucrânia hoje, foi a crise dos mísseis. Em 1962, a União Soviética construiu uma base de mísseis no território cubano. E esse fato deixou os Estados Unidos extremamente preocupados por uma questão óbvia. A poucos quilômetros do seu território, mísseis da União Soviética poderiam atingir o território americano em curto espaço de tempo, e provocando muita destruição. A situação só foi resolvida quando a União Soviética aceitou tirar os mísseis da base cubana. Os anos 80 foram marcados por muitas mudanças no leste europeu, principalmente na União Soviética. Em 1985, Mikhail Gorbachev cria a Perestroika e a Glasnost, numa tentativa de reestruturar a União Soviética de forma política e econômica. Em 1989, acontece a queda do mundo de Berlim na Alemanha, promovendo a unificação do país. Porém, no dia 25 de dezembro de 1991, aquela ideia de um grande país socialista deixou de existir. A União Soviética acabou. E no seu lugar surgiu a Comunidade dos Estados Independentes, formado por 12 ex-repúblicas da União Soviética, e os países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, tornaram-se independentes. No mesmo ano, aconteceu o fim do Pacto de Varsóvia. E aí parece algo meio que óbvio, porque se nós não temos mais a ordem bipolar, a ordem da Guerra Fria, não haveria necessidade de ter uma aliança militar socialista. Além do mais, a União Soviética, que representava o esteio dessa aliança militar, não existe mais. Todavia, do outro lado, a OTAN não deixou de existir. Muito pelo contrário. Em 1949, 12 países assinaram a criação da aliança militar. E em 2020, a OTAN já contava com 30 países membros. Inclusive, alguns países que no passado faziam parte da própria União Soviética. Em 2014, a Crimea, localizada no Mar Negro, foi o palco de grande tensão política envolvendo Rússia e Ucrânia. Alegando que a maioria da população é composta por russos. E afirmando que há uma relação histórica com a região, Putin anexou a península sob olhares de desconfiança e reprovação do Ocidente. Chegamos em fevereiro de 2022, com a evasão da Ucrânia pelo exército russo. Esta incursão militar está diretamente ligada à expansão da OTAN nos antigos países que integravam a cortina de ferro. Nos últimos anos, a Ucrânia se aproximou cada vez mais da OTAN e da União Europeia e fortaleceu seu exército desde a anexação da Crimeia em 2014. A Rússia quer que a OTAN abandone totalmente a sua presença militar no leste europeu. Com relação aos desdobramentos da guerra da Ucrânia, esse assunto fica para a próxima videoaula. Gostaram da nossa videoaula? O canal do Geornal do Professor Deto oferece um grande repertório geográfico. Nós também estamos nas redes sociais, Twitter, YouTube, Instagram e Facebook. Visite também o nosso site, www.geornal.com.br. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto